Duas operações de combate ao tráfico mobilizaram a polícia de Ribeirão Preto. No Alexandre Balbo, um homem foi preso com mais de 30 poções de cocaína e 600 reais em dinheiro, na rua Antônio Galão. Durante a abordagem, o traficante informou aos policiais que era menor de idade. Só que ele foi desmentido na delegacia, tem 19 anos e foi autuado em flagrante.